Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu Abra um parênteses, não esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Um bem, bóiobum bem, bóiobum bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?